Bom dia a todos os presentes, também os que nos acompanham nas redes sociais. Queria aqui cumprimentar a deputada Federal Silva Cristina, que nos brindou com a sua presença nessa Casa de Leis. Queria aqui também cumprimentar o prefeito Adair Fura, que também passou por aqui. O nosso presidente da Associação da CDL, Clube de Diretores Logísticos de Cacoal, o senhor Devaldo Gomes, também ligado ao PDT, uma militância política muito bacana, já de muitos anos. Queria cumprimentar o presidente do PDT de Cacoal, o senhor Raimundo. O nosso ex-presidente da Casa, o Catatal, que esteve aqui presente, nos brindou também com a sua presença. E cumprimentar aqui o nosso amigo Gideon, nosso nobre secretário de Educação, aqui presente desde os primeiros minutos da sessão. Seja bem-vindo sempre, Gideon. E aqui eu queria também parabenizar a todos os nossos pares aqui, os vereadores do município de Cacoal, pela passagem do nosso dia, o dia do vereador, dizer que eu tenho respeito profundo por todos e reconheço que todos têm seu papel fundamental na nossa sociedade. E, claro, estaremos sempre debatendo e, de repente, divergindo em ideias, mas sempre em prol da população de Cacoal. Queria aqui agradecer a minha equipe, que lembrou desse dia também, com mimo, com carinho, que é a Neia, a Daiane e o Bogone. Então, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela dedicação. As pessoas, às vezes, não entendem a importância de uma equipe no contexto de estar servindo a nossa cidade. E os nossos assistentes, nossos assessores, que viabilizam muitas situações, Ivan, que às vezes ficam fora do alcance do vereador pela sua atuação, pela sua dinâmica do serviço, os nossos assessores, que nos assessoram no sentido de estar resolvendo também as demandas do município. Queria falar um pouquinho do Outubro Rosa, excelente fala da deputada Silva Cristina, e dizer um pouquinho também do nosso hospital, o Hospital São Daniel Combone, que faz com excelência esse serviço, Lauro, de atendimento às pessoas que necessitam desse serviço, e lembrar aí do idealizador do Hospital São Daniel Combone, nosso querido Padre Franco, Vialeto, que hoje está na França, mas que muito colaborou para que isso viesse a acontecer. E hoje o São Daniel Combone está sendo conduzido pela ASDACO. E lembrar dessas pessoas que muitas vezes estão no anonimato, mas que contribuem efetivamente para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, queria aqui agradecer de coração o doutor Claudemir Borg, o Pereira, Alindo Mar, Nério Bianchini, Milton Yamada. Em nome deles, agradecer toda a diretoria da ASDACO. E, em especial, queria aqui citar o nome do Salim. Poucas pessoas conhecem o trabalho que o Salim faz, o grande trabalho dentro desse contexto da ASDACO. Então, eu queria aqui falar para você, Salim, de quanto eu admiro o seu trabalho, a sua contribuição para com a nossa sociedade, em especial ali na ASDACO. E eu tenho uma admiração profunda de pessoas que fazem trabalho voluntário e muitas vezes ficam no anonimato. Então, eu queria parabenizar você e toda a diretoria da ASDACO. Queria falar um pouquinho também da Casa de Apoio, construída e mantida pela Maçonaria de Caicó, uma casa fundamental, Binduim, porque ali abriga pessoas que vêm de fora em busca desse tratamento. Um serviço humanitário aqui nas pessoas que sofrem desse terrível mal que alcança. Eu não posso deixar de também citar os voluntários e servidores da ASDACO, a Cidinha, o Aparecido e tantos outros que contribuem para que minimizem o sofrimento desse povo que busque esse tratamento, que nem disse a deputada Silva Cristina. Ainda estamos engatinhando nessa situação de amparo a essas pessoas que necessitam desse serviço. Queria falar um pouquinho do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. O nome é cumprido, mas, resumindo, é um atendimento para quem sofre desse transtorno, na realidade, que é o transtorno do espectro artista. E aí, parabenizar a atuação do vereador de Marca Pircho, que também tem se empenhado, junto com demais vereadores, para que realmente esse público tenha assistência que merece, que precisa e que a qual tem que disponibilizar. Então, Gideão, você que está à frente disso aí, que Deus abençoe seu trabalho, que conduza esse recém-criado centro, para que realmente venha a ser uma referência no interior do estado de Rondônia. Quero aqui cumprimentar o Valcimar, que é pai de uma criança autista. E, para quem sabe, o quanto que um pai, uma mãe, a família tem que se dedicar para que realmente a criança venha a ser inserida no contexto social de uma cidade, de uma comunidade educacional, não é fácil. Então, o centro, ele vem para realmente dar essas ferramentas aos profissionais que ali atuarão, para que possa integrar o autista e a sociedade, a nossa sociedade, dita sociedade normal. Então, Valcimar, obrigado aí, parabéns aí por você estar aqui desde o início. Outras pessoas estiveram também, outros pais estiveram na reunião das comissões, também defendendo, foi uma reunião emocionante, onde todas as pessoas realmente fizeram ali seu depoimento e dizendo da importância desse centro. Queria aqui, presidente, falar que fizemos uma visita ali ao aeroporto de Cacol. uma visita institucional da diretoria da ASIC, buscando informações, Capiche, do retorno dos voos comerciais aqui em nossa cidade, porque a gente, enquanto instituição, também é cobrado pelos associados no intuito de informações do que a instituição está fazendo para o retorno das aeronaves comerciais aqui em nosso município. Então, fomos atendidos lá pelo Major Maia, que deu todas as informações. Posso passar para a comunidade de Cacol, que o governo do estado de Rondônia está se empenhando para que o aeroporto de Cacol venha a ser um aeroporto de excelência, com todos os equipamentos necessários para o bom funcionamento. Mas entender também que a Azul, Paulo Henrique, ela não está funcionando aqui porque ela não quer. Nosso aeroporto, ela tem condição de receber voo. Nosso aeroporto é melhor que de Paraná, inclusive. Mas, por uma questão, acho que estratégica ou comercial, ela tem optado para descer em de Paraná. Mas entendemos que após a certificação pela NAC do nosso aeroporto, não tem por que a Azul também não nos atender aqui, porque vai atender o universo de 400, 500 mil pessoas, que é aqui da região de Cacol. Então, parabenizar o trabalho lá do Major Maia, que nos atendeu e nos colocou a parte de toda essa situação, porque, em si, o aeroporto está funcionando. Inclusive, no dia, lá, Paulinho, tinha um aeronave da Força Aérea buscando órgãos que foram retirados aqui no hospital regional para ser implantados em pessoas que necessitam. Para vocês entenderem a importância de um aeroporto numa região, numa cidade como Cacol, que já é um centro universitário, um centro de referência de saúde. Então, o aeroporto é fundamental nesse atendimento, nesse desenvolvimento regional aqui em Cacol. Queria que eu falasse um pouquinho aqui também, presidente, do projeto de emenda à lei orgânica número 1, 2021, da nossa propositura, que tivemos o apoio do Toninho, de Jesus, do doutor Paulo Henrique, Zivan, Paulinho do Cinema, Edmar Capiche, João Paulo Pichec, ficar grato aí pelo entendimento de vossas senhorias, no tocante importância de mudarmos a lei orgânica para se adequar aí ao que diz aí a Constituição Federal. E respeitamos, Mendoim, o seu voto, o voto do Corá, o voto do Magnilson, do Fritz e também do Lauros. Eu acho que isso é uma democracia. É importante que todos se expressem no campo das ideias. E, claro, que a gente vai defender a nossa propositura. De repente, os nobres vereadores que votaram contra não entenderam também a importância do projeto para o funcionamento dessa Casa de Lei. A proposta, na realidade, é que tenhamos 30 dias mais, Lauro, de sessões. Isso viabiliza as ações do Executivo. Eu lembro, Paulinho, quando eu era gestor da MEC, lá na administração do Passos de Franco, de repente ficava um projeto parado lá, 30 dias, Mendoim, esperando que a Casa de Leis voltasse a funcionar para dar seguimento, para que seja lido, para que seja votado. Então, a nossa proposta é um bom funcionamento dessa Casa. E respeitamos o voto contrário também, mas esperamos que, de repente, a Casa venha analisar o seu regimento interno, a sua lei orgânica, para que possamos ter uma Casa realmente mais dinâmica, atendendo os anseios da administração e também da população de Cacual no tocante ao funcionamento. Então, esperamos que essa ideia seja amadurecida e, quem sabe, no futuro, nós possamos avançar nesse quesito. No de base, meu tempo encerrou. Agradecer a todos que tenhamos uma boa semana e que o outubro rosa não seja só um mês para ser lembrado nesse mês de outubro, mas sim o ano inteiro. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.